E a gente quer dizer que a gente vai estar sempre contigo, que a gente te ama muito, que Deus te ilumine, ilumine os teus caminhos e que seja sempre muito feliz. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias, eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida, às vezes eu me sinto uma bala perdida. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou um homem Me diz você qual é Que a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda a dor E a gente vai a lutar 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 E a gente vai a lutar